Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. No final do dia de abril de 2023, um motorista de aplicativos viu um ladrão furtando um carro e decidiu acropelar esse ladrão que veio a óbito. Eu não vou dizer que eu acho que bandido bom, principalmente esses ladrões que normalmente são ladrões de ação do crime e não tem recuperação. Assim, eles assim já estão, digamos assim, institucionalizados, assim, desde jovem. Começam a delinquilar pelos seus 13, 14 anos, ficam entrando e saindo da Fundação Casa. Aí, né, quando chega a maioridade, também continuam no mundo do crime, vão presos, ficam anos presos, saem em um ou dois, três anos, voltam a cometer crime e assim vai até que a vida deles chegue ao fim. Então, também, aparentemente, não sei se foi por uma questão midiática ou talvez de agenda midiática ou talvez por, talvez, estatisticamente falando, esteja acontecendo, é pessoas que estão sendo assaltadas que os seus veículos estão acropelando os ladrões quando eles vão, quando eles se vadem a pé, certo? Isso no ensino é um fenômeno em si tão rago, tá? Bom, mas enfim, no caso dele, tem a questão de que, assim, uma coisa é defender outra pessoa de uma violência que ela está sofrendo, certo? É, independente de, de, das circunstâncias, né, a pessoa está dirigindo, seguindo o seu caminho, aí vem alguém e, sei lá, não sei se ele aproveita um vidro abaixado, né, e pegou o braço para colocar, sei lá, ou apontou uma arma para essa pessoa, para ela entregar seus bens, mas, é, eu acho que, de qualquer forma, eu acho que qualquer pessoa com uma atitude cidadã até, é, deveria, deveria, não vou dizer que deveria, mas, é, estaria apta a fazer esse tipo de coisa, né, é, contudo que eu acho que se torna, é, hediondo aí, e aí criminoso, e, consequentemente, esse motorista, é, é, que agiu, eu acho que, infelizmente, ele agiu, é, a atitude dele, é, tornou ele um bandido, certo? Um criminoso, é, e o que ele fez, é, não foi apenas, é, como se diz, não foi apenas defender ou proteger de alguém, foi assassinado, tá, é, por quê? Assim, por mais que o nosso, nossa polícia seja limitada, nossos serviços precisam ser limitados, né, o acesso à defesa também, é, assim, e também, até mesmo, no caso de se fazer, é, coisas erradas mesmo, assim, é, é, se você for fazer algo que é errado, que é imoral, assim, né, pelo menos, assim, tem a vergonha de não se expor, né, que não foi o caso dele, é, por exemplo, tem vários vídeos, vocês já devem até ter visto, e eu, sinceramente, não vou reproduzir aqui, né, não há necessidade, é, mas, assim, é, eu diria que, sim, ele foi cruel, é, ele cometeu um crime, cometeu um assassinato, assim, ele também é um criminoso, certo? Apesar de, até onde eu vi, o crime tá sendo, como, apurado como morte acidental, é, certo? É, mas, assim, quando ele mostra que, ele se recusou a chamar uma ambulância, porque o ladrão agonizou lá, mostra, por exemplo, é, que ele, assim, agiu com crueldade, tá? Por mais que o ladrão não seja, também, não seja uma pessoa boa, ele continua sendo um ser humano, certo? E eu não tô defendendo bandido, tá? É, mas se esse homem fosse, assim, é, o motorista, fosse, assim, tão preocupado, é, com a, com a, com a preservação da lei, com a moralidade, eu acho que sim, é, não vou dizer tirar o carro em si, mas ele chamaria, prestaria socorro pra essa pessoa, certo? Que ele atropelou, esse ladrão, esse ladrão, certo? Bom, é, a família do falecido, dizendo, eu disse que ele era um ambulante, tudo mais, coisa que eu, particularmente, duvido muito, é, mas, enfim, é, porque também, é, já foi noticiado que é, bem, aquele caso que eu falei, é, começou a delinco ir desde cedo, né? E, se não me engano, acho que ele estava com 21 anos, então, é, o que eu disse, né? É uma pessoa que, já, digamos assim, tá institucionalizada no mundo do crime, certo? É, mas isso, é, ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém, certo? É, então, o que ele fez, esse motorista, foi assassinato, é, foi uma crueldade, e, assim, quando eu digo isso, é, 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 porque ele não fez um ato de, digamos assim, é, de combater o crime, não, ele agiu, é, de modo vil, ele agiu, de modo deliberado, e se rebaixou ao nível do criminoso, certo? É, a questão política do, faz, menos um fazendo L, é, e por aí vai, eu acho que é o de menos, é, e, assim, é, outra coisa, coisa também, é, que eu penso é o seguinte, é, assim, é, quando a gente faz uma coisa errada, é, a gente deve se esconder, tá? É, algo ilegal, por exemplo, e não fazer o que ele fez de ficar fazendo vídeo e tudo mais, tá? É, certo? É, porque isso não é bonito, e, assim, é, não estou fazendo uma apologia ao clínico aqui, tá? É, mas, assim, é, porque, assim, é, ninguém vai se ligar a sua barra, ninguém vai se ligar a sua onda, entendeu? Eu, é, certo? É, por mais que você tenha agido por nobre razão, né, na hora que você enfrenta a repressão, a violência, digamos assim, e as sanções, é você, todo mundo que te aplaudiu, ou todo mundo que tá dizendo que você fez bem feito, vai te virar as costas, entendeu? É, duvido muito, por exemplo, caso não seja a ser considerado uma morte, uma ocorrida num acidente, é, que ele, é, é, numa, caso seja convertido de morte acidental pra um assassinato, eu duvido que vá aparecer um advogado pra defender ele, certo? Então, e, pensando assim, no caso, que ele é um Uber, que já tem, que ele é um avanço de aplicativo, é, e já tem uma renda bem comprimida, então, assim, eu acho que a situação dele é bem adversa. E outra coisa, é, assim, é, isso vale pra qualquer pessoa, pessoa, as cadeias, ir para uma cadeia em si é uma experiência ruim, independente pra quem seja, tá? É, certo? É, mas assim, se você não tem, se você já não é do crime, ou não tem nenhum contato com alguém desse mundo, é, assim, isso eu já falei no caso dos alunos que tentaram fazer o massacre em escola, né? Assim, é, essa gente vai se dar muito mal, é, lá dentro da cela com seus colegas criminosos, tá bom? Então, assim, é, então, assim, é, se ele já vai ter que gastar, é, dinheiro com advogados e por aí vai, é, ele também vai, ele, não só ele, mas como toda a família, vai gastar dinheiro, é, quando, quando ouvia os, quando chegar as mensagens do áudio dele sendo torturado pelos seus colegas de cela, para ele não apanhar mais ou ser morto na cadeia, certo? É, entendeu? Então, assim, é, como eu disse, não acho que seja, é, errado, assim, é, a pessoa agir contra um crime que está acontecendo, né? Mas, assim, é, o que ele fez foi, assim, é, crime, é, ele se rebaixou, é, de um cidadão, é, fazendo, apoiando, apoiando aqui o cidadão, né? Para se tornar um mega assassino, um criminoso, certo? É, e também é quanto ao se dar publicidades, para isso, ele pode ter ganhado engajamento, pode ter ganhado, sei lá, não sei onde ele publicou os vídeos, mas, assim, ele ganhou aplausos, mas aplausos não diminuem a pena e não pagam advogado, certo? É, e também, como eu disse, se ele, se ele não tiver um contato com alguém do crime, ele vai estar bem fodido, certo? Obrigado.